É maquiagem pra lá, é buraco pra cá Comprar o malfeito ele fez, por todo lugar Não dá mais pra aguentar, tanta coisa irregular Ele quer continuar, não dá mais pra aguentar Esse Dário não dá, esse Dário não dá O Ami vai chegar, ele vem pra ficar E no Dário vai dar, um chega pra lá Esse aqui é blá, 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 já não dá pra curar Esse Dário não dá, deixa o Ami trabalhar Esse Dário não dá, deixa o Ami trabalhar Esse Dário não dá